Vamos agora para a questão número 24. A questão número 24 é uma questão do Ministério Público do Trabalho, é uma questão mais complexa, certo? Mas é uma questão muito interessante porque é uma questão que aborda apenas conceitos que estão previstos lá no protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Químio Organizado Transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Então o que acontece? A questão número 24, ela pode ser respondida só em observância ao item 3, se não me engano, lá do protocolo adicional, certo? Ela vai tratar simplesmente de conceitos, certo? E vai, na verdade, copiar e colar do protocolo, certo? Então é uma cobrança do conhecimento da lei seca pura e simples. Então vamos lá. Vamos analisar os itens. A expressão tráfico de pessoas significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coerção, ao rato, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade, ou à entrega ou aceitação de pagamento ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. Veja só. Como o protocolo pretende fazer um conceito sobre tráfico de pessoas, é evidente que ele tem que ser muito específico. Ele tem que descrever todas as condutas típicas que caracterizam o tráfico de pessoas para os fins legais, para os fins normativos. Então o que acontece? Esse conceito deve ser muito bem feito para que não haja erro dentro da aplicação da norma. Então veja só. Bom, o item 1, a expressão tráfico de pessoas, ele vai trazer vários e vários verbos típicos, certo? Assim como, por exemplo, o artigo 33 da lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, que é o que vai falar sobre o crime de tráfico de drogas. Então, fazendo uma breve referência, uma breve análise, assim, abstrata, se a gente pegar o tráfico de pessoas e o tráfico de drogas, nós temos várias condutas típicas muito parecidas, certo? Então, recrutamento, transporte, é evidentemente que você não vai recrutar entorpecente, mas você recruta pessoas. Então vamos lá. Recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas, certo? Até aí tudo bem. São verbos típicos próprios do tráfico de pessoas. Recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de coação. Ou seja, a pessoa, ela não vai pelo livre convencimento ou pela livre manifestação da sua autonomia da vontade. Ela vai porque ela foi ameaçada, porque usaram a força contra ela ou porque ela foi coagida, certo? Ela foi raptada, ela foi vítima de fraude, ela foi vítima de engano. Então vamos lembrar, por exemplo, daqueles casos de pessoas que querem fazer a migração para outros países e acabam contratando alguns serviços de pessoas que fazem esse tipo de imigração ilegal, certo? E quando a pessoa para para olhar, para para ver, ela foi traficada, certo? Lembra lá do caso de Morena da novela Salve Jorge, da Rede Globo, né? Pode falar? Não é? Eu sou noveleiro, porra, caralho, velho. Lembra o caso de Morena da novela Salve Jorge, que foi traficada para a Turquia, certo? Então, essas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade ou então estão sob a autoridade de alguém? Pepe, eu não sei se cortou e continua no meu lugar. Pode ir? Tá. Essas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade ou estão sob a autoridade de outras pessoas, elas são coagidas, elas são raptadas e, dessa forma, efetiva-se o tráfico de pessoas, certo? A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, trabalho, serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, à servidão ou à remoção dos órgãos. Então, veja só, o fator exploração é absolutamente importante para a configuração do tráfico de pessoas. Então, se uma pessoa for traficada para algum lugar, por exemplo, ela foi enganada e ela foi deixada ao léu em algum país, ela não vai ser explorada, ela não vai ser submetida a nenhum tipo de tratamento degradante, não se considera tráfico de pessoas. A pessoa acaba adquirindo sua liberdade novamente depois que ela é abandonada, entre aspas. A exploração deve acontecer para que o tráfico de pessoas aconteça. Então, o item 1 está absolutamente correto, de acordo com o protocolo adicional. Item 2. O recrutamento, transporte, a transferência, o alojamento, o acolhimento de uma criança para fins de exploração é considerado tráfico de pessoas, mesmo que não envolva ameaça ou uso da força, ou outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, ou situação de vulnerabilidade, ou entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra. Então, vamos lá. Agora a gente está falando de tráfico de pessoas, só que de um tipo de pessoa específico, que é a criança. E nós sabemos que a criança, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dentro do ordenamento jurídico internacional, ela merece uma proteção maior. Por quê? Porque a criança, ela compõe um grupo vulnerável. Afinal de contas, a criança, ela ainda não tem a sua consciência formada, certo? E ela ainda não tem a razoabilidade necessária para poder tomar os atos, para tomar decisão sobre sua vida, certo? Então, no Brasil, a maioridade civil é adquirida a partir dos 18 anos, evidentemente, lembrando dos casos de emancipação, porém, contudo, entretanto, todavia, antes de 18 anos, aquela criança, ela não tem capacidade absoluta para poder tomar as decisões de sua vida. E isso serve para proteger a criança, justamente para proteger a criança. Então, vejamos. Nós temos as condutas típicas, os verbos típicos do tráfico de pessoas, que é o recrutamento, transporte, transferência, alojamento, acolhimento, etc. Previstos lá no item 1, que a gente já considerou correto, de acordo com o protocolo adicional. Só que, nós retiramos desse caso, aquele elemento que é o elemento da coação, da fraude, do engano, do rapto, certo? Então, a criança, ela não precisa ser enganada para poder considerar ser traficada. Por quê? Porque ela não tem condição de tomar a própria decisão. Ela é um grupo vulnerável. Sendo um grupo vulnerável, ela necessita de maior proteção. Precisando de maior proteção, não tem como você dizer que a criança consentiu ou a criança não foi enganada. Para todos os efeitos, presume-se que ela foi enganada. Presume-se que ela não assentiu. Porque, justamente, ela não tem ainda a sua consciência formada para poder manifestar a autonomia da sua vontade de uma forma que um adulto pode manifestar, por exemplo. Então, o que acontece? O item 2, ele traz uma modificação do item 1 para adaptar a previsão normativa à condição de vulnerabilidade da criança, certo? Então, o item 2 está absolutamente correto também. Item 3. O termo criança significa que é uma pessoa com idade inferior a 18 anos. Límpido e claro, de acordo com o protocolo adicional. Então, o item 3 também está absolutamente correto. Item 4. O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas, tendo em vista a exploração da prostituição ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviço forçado, escravatura ou prática de estabilidade da escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos, será considerado relevante se tivesse sido utilizada ameaças da força ou outras formas de coação, rápido, fraude e engano. É evidente, é evidente. A pessoa consentiu com um fraudatário, ela estava tendo uma concepção ignorante ou errada da realidade. Então, aquele consentimento é nulo, certo? Vamos lembrar aí um pouco da questão do Código Civil dos Negócios Jurídicos. Então, se eu tenho uma concepção ignorante da realidade, eu não conheço toda a realidade e tomo uma decisão, consinto com alguma coisa que me é dada ou que me é dita ou que me é oferecida, aquele consentimento era nulo. Justamente por quê? Porque havia ignorância. Da mesma forma, se alguém, vamos dizer, se alguém altera a realidade, certo? Mente ou me coage, o meu consentimento também deve ser considerado nulo. Eu não posso, eu não posso consentir com algo que é errado, com algo que, com algo que é errado não, com algo que me foi coagido a fazer. Não existe consentimento quando há coação, certo? Da mesma forma que o consentimento é nulo quando a pessoa ignora a realidade ou quando a pessoa tem uma falsa visão da realidade, seja por ignorância própria ou seja pela ação de um terceiro. Então, o que acontece? O consentimento, nesse caso, deve ser nulo, de acordo com o que está escrito aqui. Então, o item 4 também é correto. O consentimento, ele não vale se a pessoa foi raptada, se a pessoa foi coagida, se a pessoa foi vítima de fraude, certo? Então, para todos os fins, esse consentimento não avaliza a conduta daquele indivíduo que comete o tráfico de pessoas, que pratica o tráfico de pessoas. Então, o item 4 também está absolutamente correto, de acordo com o protocolo adicional. Dessa forma, nós temos que o gabarito é a letra A. Todas as assertivas estão corretas, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.